E em tempos de crise, muitas empresas acabam fechando as portas porque se enxergam sozinhas em meio a tantas dificuldades. Por outro lado, a internet tem aproximado empresas de segmentos diferentes, mas que acreditam que onde tem união não existe espaço para crise. O Marcelo é diretor de uma empresa que fabrica freios para aviões. E você sabe, em tempos de crise, o setor ficou meio desanimado, para baixo, mas recentemente apareceu uma luz no fim do túnel, ou melhor, no celular. Por meio de um aplicativo, o Marcelo compartilha o trabalho dele com a Regina, por exemplo, que é dona de uma empresa que faz manutenção em aeronaves. E os dois contam experiências, falam das novidades e até indicam clientes para mais de 30 pessoas que estão no mesmo grupo virtual. Todas prestam serviços diferentes para o mesmo setor. Aumentando essa nossa união, a gente, por meio da associação, consegue ter acesso a órgão que gerencia a aviação, a clientes que, de repente, a gente não abrangia, mas já é cliente de algum amigo, então a gente acaba abraçando eles também e, assim, fortalecendo o grupo. As conversas no grupo não param e as ideias também. Juntos, eles pretendem conquistar mais clientes e, claro, continuar aumentando o faturamento, sempre de maneira colaborativa. Onde um vai, todos vão atrás. O faturamento é certo que aumenta, tá? Quando você não olha apenas para o singular e você olha para o coletivo, esse coletivo com um bem comum, ele tende a fortalecer de uma forma geral, economicamente, socialmente, em divulgação, em expertise, porque você vai adquirindo, em qualidade de trabalho, em qualificação da mão de obra, porque, às vezes, um não sabe, mas o outro aprende. Alguns profissionais decidiram ir além de trocar experiências pela internet e estão se encontrando para fazer novas parcerias. Esse pessoal aqui é especializado na organização de eventos e acredita que, onde tem união, não existe espaço para crise. Podemos dizer que a concorrência entre a Emiliana, a Renata e a Liliane poderia ser grande, viu? O objetivo é que todas elas são cerimonialistas e o carro-chefe do trabalho são festas de casamento. Mas a rivalidade ficou de lado e elas se uniram ao Rodrigo, que é fotógrafo. O objetivo é que tenha cada vez mais trabalho e para todo mundo. Você vai fazendo uma parceria para você oferecer o melhor trabalho para o cliente. E nós, realmente, a nossa parceria é de poder apresentar o nosso trabalho da melhor forma possível para ela. Na realidade, ela ter a confiança no nosso trabalho. Estamos há bastante tempo no mercado, nós temos aí várias indicações dos próprios clientes. Se eu não posso atender uma festa, eu, com certeza, vou indicar minhas parceiras. Mas a gente tem que conhecer o trabalho delas, como a gente conhece, unindo, tendo reuniões, se encontrando, para que a gente possa discutir o que pode ser melhorado no segmento. E quando surge a oportunidade, por que não ter duas cerimonialistas na mesma festa? Nós somos mortais e nós não podemos achar que nós somos únicos no mundo. Nós precisamos abrir esse leque, porque se nós não tivermos essa parceria, nós não temos como nos unir. Nós precisamos dessa parceria sempre, em qualquer situação. Para este especialista, trabalhar de maneira colaborativa abre portas em tempos difíceis. Mas, claro, parceria de trabalho é igual casamento. Tem que escolher bem para não ter arrependimento depois. A primeira coisa é saber com quem você está se associando. Então, se você é um profissional e você está buscando alguma parceria de um segmento próximo do seu, ter certeza quem é essa pessoa, quem é esse profissional, entender o que ele já fez no mercado. Porque, quando você faz uma parceria dessa, você se associa com outro segmento, você está trazendo e, naquele momento, a pessoa vai estar representando o seu nome. Se você traz um profissional que ele não está à altura, ou que ele não é um profissional adequado, ou que não tem qualidade, você acaba se prejudicando. Aquilo que deveria ser um benefício acaba sendo um problema. Obrigado.